Olá pessoal, tudo bem? Hoje para levantar 5 horas foi fácil não, um vento frio, com vontade de ficar na cama, mas estamos aqui firme e forte para mais um dia, e para quem mora no interior aí, nossa, não deve estar fácil não, ainda mais os panhadores de café, cafés aí de Minas, deve ter lugar aí que não está brincadeira não, mas estamos aqui, firme e forte, na luta, estamos aqui trabalhando um pouquinho, tá bom? Valeu aí, grato pelo carinho aí, tudo de bom, tchau, tá? Valeu!